Final do ano chegou e com ele vem as festas, as reuniões, as confraternizações, as uniões que acontecem nos nossos lares, nas nossas casas. E é tão bom a gente se sentir bem em casa, com a gente mesmo, e receber quem a gente ama, os nossos amigos, os nossos familiares. E pra você que ainda falta algum detalhe, alguma coisa que está faltando no seu ambiente, no seu living, na sua sala de TV, na sua varanda gourmet, e você quer dar aquele acabamento e aquele toque especial agora pro final do ano, aqui na Castelo Móveis a gente tem diversos itens, tanto de móveis quanto complementos e também objetos decorativos, pra compor a sua casa agora no final do ano. Desde sofá, como por exemplo esse sofá terracota, até tapetes, como por exemplo esse tapete redondo, em tons de terracota também, mesas de centro, aqui no caso a gente colocou uma mesa redonda, amadeirada, bancos ou recaminhês estofados, aqui a gente optou por um no aço carbono grafite, com o linho verde, temos também poltronas, aqui tem uma que eu sou apaixonada, que ela está no linho, e as costas no cordão, na corda vegetal. Mesas de apoio, aqui a gente tem uma mesa de apoio em madeira, com tampo de vidro grafite, luminárias e abajures, como esse daqui, que é uma luminária de chão, que a cúpula é toda trabalhada na palha, enfim, diversos itens, diversos elementos que com certeza farão a diferença pra você fazer uma ceia de Natal gostosa, aconchegante, confortável, fazer uma festa de ano novo pra receber os amigos, diversos itens que estão disponíveis para entrega pra você. Vou fazer o convite pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais. A gente está localizado na Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212, e sigam a gente também na nossa página no Instagram. Amém? Amém! Amém! Amém!